No mar da Galileia com seus discípulos Jesus entrou Como havia paz na folga do barco Jesus se deitou E nas lutas, cansado, ficando deitado Começou a dormir Levantou-se a tempestade Com veracidade o que submergiu Chega Tiago, me ajuda a remar Disse João, vem da fúria do mar E todos ali começaram a lutar Mas Pedro animado a Jesus foi chamar Jesus falou para as ondas E fez condança e o mar parou O mal a todos, citaram e glorificaram Jesus ao Senhor O vento, o mar, obedecem todos Reconhecem seu grande poder E nós, seus servos, se és com Jesus Pela fé nós queremos vencer Chega Tiago, me ajuda a remar Disse João, vem da fúria do mar E todos ali começaram a lutar Mas Pedro animado a Jesus foi chamar No mar desta vida Estás naufragando sem o Salvador Lembra que hoje tu estás sem Deus E sem pós, mas com o tentador Aquele anjo voar E sem pós, mas com o tentador Tem prazer na maldade Pois a iniquidade só traz perdição Chega Tiago, me ajuda a remar Disse João, vem da fúria do mar E todos ali começaram a lutar Mas Pedro animado a Jesus foi chamar Mas Pedro animado a Jesus foi chamar E aí